Oi, eu quero falar contigo sobre a Porto Alegre que queremos. Uma Porto Alegre diferente, que precisa ser construída agora. Porque os nossos filhos precisam de creche agora. Nossos pacientes não podem esperar meses por uma consulta ou exame. Eu não aceito as injustiças e sei que elas mexem contigo também. A gente quer uma escola pública tão boa quanto uma escola particular. Queremos um sarandice sem alagamentos. Aqui na Lomba do Pinheiro, a gente não aceita mais viver com tanta falta d'água. Pergunta para quem está sem emprego se tem tempo de esperar. Você precisa do emprego para ontem. Tem que mudar agora. A cidade que sonhamos é alegre para todas as pessoas. Com saúde para todos e para todas. Educação para todos. Oportunidades para todos. Para todos. E sem ódio. A cidade que sonhamos defende cada mulher e cada homem. Com a mesma garra que uma mãe defende cada filho e filha. Acredite. Bote fé. Acredite. Acredite. Porto Alegre pode voltar a ser exemplo para o Brasil. Exemplo de cidade justa e democrática. Capital da inovação. Mas para isso, não podemos ficar repetindo os caminhos de sempre. Agora é um caminho novo. Agora é mudança. É esperança. É com amor. Uma Porto Alegre melhor é possível. Já pensou? Agora é ela. Agora é a Manuela. Agora é a Manuela. Agora é a Manuela. Agora somos nós. Vem com a gente. Agora é a Manuela. Manuela. Obrigado.